O caso remonta a agosto do ano passado na sequência de uma rixa num bar na Ponta do Sol após uma troca de palavras e de empurrões. Uma fonte ligada ao tribunal explicou que Juran Fonseca, conhecido como Marac, de 26 anos, a quem foi aplicada a pena de 24 anos de prisão, a mesma foi anulada, pois de acordo com o acórdão proferido pelo Tribunal de Relação do Parlamento, Marac não agiu em coautoria com Emerson Martins, conhecido como Nhao. Ou seja, segundo o documento, foram dois fatos isolados e que não teve culpa no ato. Nhao, de 25 anos, por seu lado, que fora condenado à pena de 20 anos de cadeia, a mesma foi reduzida para 12 anos, por entender o tribunal que o mesmo não praticou o crime de homicídio agravado, mas sim homicídio simples. A leitura da sentença de Nhao e Marac no Tribunal da Comarca de Ribeira Grande ficou conhecida há seis meses. Os dois condenados, para além das penas, teriam que pagar uma indenização de 1.500 contos escada à filha da vítima que é menor de idade. O caso aconteceu no dia 11 de agosto do ano passado, num bar da cidade da Ponta do Sol, após uma troca de palavras e de empurrões. Segundo testemunhas, teria optado por evitar a briga, mas Marraquinão queria brigar a todo custo. Quando decidiu sair à rua, conforme o relato de testemunhas, Bomba foi agredido com um soco e logo em seguida com um golpe de balustre na cabeça. Cândido Marçal, Bomba tinha 30 anos e deixou uma filha menor de idade.